Bass Friends, valeu Bass Friends! Entre um Music Man e um Jazz Bass, qual você prefere? Hummm... Cara, que pergunta, hein? Essa pergunta é antiga, cara, existem público para todos os modelos, porém, são três modelos que fizeram muito sucesso mundial, que é o modelo Jazz Bass, Precision Bass e o Music Man. Geralmente, a turma que curte Precision Bass, gosta mais do timbre do Music Man. E o pessoal que gosta do timbre do Jazz Bass, não gosta tanto assim do Music Man, tá? Então, isso é uma briga antiga, e qual que é o melhor timbre? Então, não existe o melhor timbre. Eu tenho os três, inclusive, eu fiz uma demonstração dos três timbres tocando a mesma música, tá aí no vídeo relacionado. Mas, assim, preferência, nossa, cara, o que que eu vou falar? Eu tenho que falar a verdade, né? Eu gosto do Music Man, desculpa, Jazz Bass... Eu tô bom pra você mesmo. Eu tive um lugar aí, né? mentions, link de feche de abel nietimente scrap e a sua praça de pau na partida! Quem dá pra você , né?! Eu tô mal pra você ver recognize aqui.